E aí moçada, sabe pra onde eu tô indo agora de moto? Mendoza, Argentina, Rio de Janeiro, Mendoza, Argentina, 3.500 km. Vou filmar tudinho, segue a gente. Bom, vamos conhecer qual vai ser a moto que eu vou usar nessa viagem, olha. Esse aqui eu vou de Harley Davidson, claro. É uma Street Glide. Então acho que eu vou estar confortável, só o 3.500 km. E aí, isso é a primeira fase da viagem. Na segunda fase da viagem, a gente vai sair de Mendoza, vai pra Santiago, vai subir, passar pelo deserto do Atacama. E o objetivo final é conseguir chegar a Machu Picchu. Vou tentar publicar um vídeo dia sim, dia não. Um vídeo a cada três dias, porque tem o tempo aí de edição. Mas, enfim, pra que vocês possam acompanhar tudo aí, pegar as dicas pra que se anime também e faça a viagem. Valeu? Bora lá. Tô com o meu amigo aqui, companheiro de viagem é Diviana. Batiu Mendoza. Batiu Mendoza, bora lá. É isso aí, pessoal. Começar mais uma aventura. Estamos saindo do Rio de Janeiro, agora na linha amarela, partindo para Mendoza, Argentina. É a nossa primeira fase dessa viagem. Nessa primeira fase, a gente vai lá conferir o grande encontro de Harley Davidson na Argentina. Eu já estive lá uma vez. É um dos melhores que existe, muito divertido, cheio de atividade, cheio de competição. Tem provas. Tem um monte de Harley. E basicamente é isso mesmo. O importante é a jornada. Eu digo a primeira fase porque, depois do evento da Argentina, vem pra segunda fase. O meu objetivo final é chegar em Machu Picchu. Mas passando pelo Chile, pelo deserto do Atacama, até a cidade inca, lendária cidade inca, de Machu Picchu. Estamos aqui dentro do túnel da linha amarela, trânsito intenso. Puta trânsito aqui nesse começo, hein? Pedágio da linha amarela. É, galera. Isso aqui já é a linha vermelha. Linha vermelha, a saída do Rio de Janeiro. Você vê aí que o trânsito tá pesado. O trânsito tá pesado. Já, já a gente sai desse tubuto e vai curtir o estradão. Bom, agora sim, são 2 horas e 40 da tarde. O trânsito abriu aqui um pouco. Estamos indo pra São Paulo. O tempo tá ruim, tá fechado, mas... Tá ruim, mas tá bom, porque em compensação não tá aquele calorel dos infernos, né? Então tá super agradável aqui a temperatura agora. Vamos lá, tem chão pra caceta até Mendoza. Começou uma chuva. Começou a chuvinha aqui na Dutra. Por enquanto a chuva tá fraca. Não tá atrapalhando, não. Vamos seguir. Não vou nem botar a capa. Se piorar, o paraliria no posto e bota a capa. Olha o tamanhozinho da criança aqui, ó. Tá. Pastel da Serra. Chegamos uma chuva, começou a chover. O Edinho resolveu colocar a capa de chuva. Eu não vou botar a capa de chuva, não, porque eu acho que vai chover pouco. Olha lá, tá bonito, né? Tá gostoso, né? Olha lá. Gostinho, é, vê que é, gordinho e gostoso. É isso aí, galera. Partiu. Partiu, São Paulo. Vamos na chuva mesmo, tá fresquinho, tá bom? Não tá molhando muito, não. Melhor do que calor, né? É isso aí. Estamos muito animados aqui com essa viagem, gente. 3.500 km só pra ir. Fora os rolezinhos, né? Lá tem um monte de atividade. Vale a pena acompanhar. Não esquece aí, se inscreve no canal pra receber as atualizações. Eu vou subir, tipo, um vídeo cada dia. Dia sim, dia não, ok? O chão tá molhado. Isso aqui é um perigo, né? Ainda tem muito carro. Tem muito carro na serra aqui. Então a gente vai ter cuidado aqui, mas vai seguindo. Olha lá, esse chão eu não gosto, sabe? Porque ele se mistura com óleo e você não consegue distinguir o que é água, o que é óleo. Então o melhor é pegar leve aqui e com bastante atenção e cuidado pra não estragar a viagem logo de cara. Temperatura 23 graus. Pô, excelente temperatura. Gostosíssimo aqui, hein? A estrada, hein? Chuva já deu uma parada. Olha lá, 23 graus. E tá lá, a estrada só nossa aqui. Excelente. Tudo verdinho. Céu cinza. Mas é isso aí, vamos chegar em São Paulo, acho que 9, 10 horas da noite. Mais uma paradinha aqui pra abastecer. O meu camarada aqui quase tomou uma pane seca. E aí, Edinho? Como é que ficou? Quase acabando. Conta aqui pra Leite da Verdade. Tu tava nervoso? Não, né? Tava em São Paulo, não dá pra ficar nervoso. Tranquilo. Sabia que ia dar certo, porque depois o Rodrigo ia fazer um pepé aqui, como o grande motoboy que é. Bom, já estamos instalados aqui. Agora a gente vai comer um bagulho ali, uma pizzazinha. Depois dá uma dormida. Que horas a gente vai sair amanhã? Cedo. Tipo o quê? Tipo, sair no máximo às 7. 7 da manhã? E vamos até onde? Vamos até onde Deus deixar. Tipo, passa de Curitiba, né? Não, passa. Tipo Santa Catarina. Tipo Erechim. Tipo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tipo Rio Grande do Sul.